Ouvir dizer que o amor é foda, mas que sem ele o mundo é frio Não sei o quanto o tempo roda, mas não quero ver os créditos do filme É como o clareado sol, que inveja o flash de um farol Nem me liga que eu tô chato, deve ser porque eu tô ficando chapado Entre amor e sexo, um vício, você na minha cama, o paraíso Escuta o rádio que tá bem baixinho, pode pá que cê chegou bem de mansinha Vem com a sua mala toda, tô na tua, vem com aquela rua que é mais fácil Te tirar as duas da manhã, me pede um trago, faz falta o teu estrago, meu bem Pra te ver de novo eu faço aquilo que tem pra fazer Se não der tempo eu volto o tempo do relógio Se der na teia corre aqui, quero te pertencer Que o tempo sonha quando eu deito no teu colo Pra te ver de novo eu faço aquilo que tem pra fazer Se não der tempo eu volto o tempo Se quiser morar, vem Se quiser morar Pode crer que a vida vista aqui é boa Noite quente canta pra gente ficar à toa Tô abrindo a porta, a cor que não desbota É a cor dos teus olhos nos meus Quero acordar com ela todo dia Pra eu me lembrar bem dela todo dia Vem com gosto de café amargo Que aquece o teu sorriso de bom dia Que nós dois de perto é certo, sério Já vaguei por entre as ruas desses prédios Sei que é difícil de aceitar Mas seu cheiro já não sai do meu sofá Quem me dera ver o sol de noite Que o momento já não fosse antes Quem me dera não dá tchau Pra te ver de novo eu faço aquilo que tem pra fazer Se não der tempo eu volto o tempo do relógio Se der na telha corre aqui, quero te pertencer Que o tempo sonha quando eu deito no teu colo Pra te ver de novo eu faço aquilo que tem pra fazer Se não der tempo eu volto o tempo Se quiser morar vem Se quiser morar vem Se quiser Pra te ver de novo eu faço aquilo que tem pra fazer Se não der tempo eu volto o tempo do relógio Se der na telha corre aqui, quero te pertencer Que o tempo sonha quando eu deito no teu colo Pra te ver de novo eu faço aquilo que tem pra fazer Se não der tempo eu volto o tempo Se quiser morar vem Se quiser morar Se quiser morar Se quiser morar why ou Amém.